Fala aí galera, beleza? Trazendo um vídeo aqui do CB11 Mostrar ali o ataque que eu dei na guerra com o Dragão Elétrico Esse ataque tá forte, um ataque top Se gostaram aí deixa o like Inscreve no canal pra quem não é inscrito Cara, essa liga aqui, cara Nós tínhamos chance de ganhar ela Porque esse que nós pegamos aqui agora Esse era o primeiro Só que esse clã nível novo aqui, o terceiro, cara Ele tava com três estrelas na nossa frente Aí tipo assim, nós tínhamos que ganhar essa Com bastante estrela, né? E torcer pra esse clã novo aqui não conseguir muita Mesmo se ele ganhasse, nós Terminaria no primeiro, cara Bora ver ainda, tá vendo? Os caras perdem o ataque lá Essa aqui nós moscou, cara Nós optou por deixar o 1 e o 2 sem atacar Pra ver se nós fechava aqui pra trás Só que deu muito ataque Ataco 3 e 2 estrelas, cara Bora ver ainda no final Fechei essa aqui, ó Tá aqui em filé aí com o Dragão Elétrico Só que, cara Vou dar uma dica aqui, ó Eu tava atacando com esse ataque aqui, cara Eu tava levando só 2 gelos E levava 5 fúrias Só que às vezes dava merda, cara Aí agora eu tô levando 4 fúrias e 4 gelos Às vezes pode levar até 5, tira o veneno Mas isso aqui mesmo eu acho que o castelo tinha lava E balão Acho que nem só o próprio do castelo Eu não sabia Mas sempre eu tô levando 4 gelos, cara Não tem segredo não, cara Ó, limpa os cantina, ó Espera limpar Porque senão as tropas rodam Aqui eu soltei 2 Porque esse rei aqui tava atrasando Tava atrasando o ataque, cara Aí, ó Que canto lá eu já vou limpar, ó Ó, método de doçura Ó, comecei a congelar, ó Ó, aqui não tem perigo das tropas rodadas, hein Ó, vou congelei, ó Congelar aquela TI lá, ó Segurei a rainha pra... Eu costumo segurar os heróis pro final E aqui eu optei pra jogar aqui, ó Porque eu vi que o balãozão foi pra cá E tinha balão dentro dele Aí eu pensei assim Eu vou soltar a rainha lá Porque senão ela vai complicar o final do ataque Porque aí eu já peguei ela com a minha rainha Tá aqui de boa, cara E tá forte, né E bastante usado, cara E sabendo atacar aí, ó Olha lá, dá pra ver não, ó Só tem a rainha lá por causa disso, né Se não fosse ali, na hora que o dragão chegasse aqui Ela começava a irritar eles E dava merda MPTzinho Filé, cara MPTzinho Top Ela morreu, mas só tinha a torrinha ali MPTzinho Filé, hein Galera tá usando bastante, né Tá muito forte É esse aí, galera Bora ver o que vai dar aqui Falta 3 horas ainda Falta atacar com a minha CV12 e a minha CV10 A minha CV10 Eu vou atacar esse 2, ó Ele tá fácil, cara Eu acho que eu vou conseguir tirar 2 aqui, ó Vou tentar pegar umas porcentagens Sentar nesses cantos aqui, ó E vou limpar aqui com os conselhos Depois eu vou gravar lá Se der certo, hein Mando pra vocês, hein Posta aí no canal, hein Então é isso aí, galera Até... Até em breve aí Mostrar aí o que aconteceu aqui Deixa o like aí Pra dar uma força aí Inscreva no canal quem não é inscrito Pra dar uma força marota aí Falou Até mais Tamo junto Tchau 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 Tchau